Fala galera do Barrinha Fechada, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos ao nosso novo quadro no canal do Barrinha Fechada, chamado Nas 4 Linhas. Informações atualizadas do nosso futebol pernambucano e da região Nordeste. Se você não é inscrito no canal, vai lá, corre, se inscreve e não se esquece de apertar no sininho para chegar a todas as notificações. Depois de três derrotas seguidas na Série B, pressão por vitória aumenta no Náutico. Questionado quanto à queda brusca do rendimento da equipe, Hélio dos Anjos negou que haja qualquer tipo de interferência externa. Para o comandante, o problema não vai além do que ocorre dentro de campo. Hélio dos Anjos continua sofrendo com os desfalques no elenco do Náutico. No jogo deste sábado contra o Havaí, não vai poder contar com o volante Houdney, suspenso pelo terceiro cartão amarelo e nem com o zagueiro Camutanga que tomou o cartão vermelho. No meio campo, o Djavan poderá ser a opção para atuar com o Matheus Trindade na proteção de zaga. Após a primeira vitória do Santa Cruz, Roberto Fernandes fica perto de escalar o time ideal. Desde que assumiu o comando técnico da equipe, o treinador Roberto Fernandes ainda não conseguiu repetir uma escalação de um jogo para outro. Apesar da vitória contra o Floresta no último sábado, a equipe terá uma modificação. O volante Maicon Lucas, que cumprirá a suspensão automática por tomar o terceiro cartão amarelo. Para a posição, Roberto Fernandes tem como opção o volante Vitinho, que vinha sendo titulado desde que foi contratado, mas ficou na reserva no último jogo. Todo jogo agora para a equipe coral é uma decisão. Santa Cruz joga com o ferroviário domingo às 18 horas no Arruda. E hoje estão dentro do Santa Cruz, seja atletas, funcionários, comissão técnica, direção, está todo mundo de mãos dadas e trabalhando muito para que a gente possa sair dessa situação, tirar o Santa Cruz dessa posição, tirar o Santa Cruz da zona de rebaixamento e pelo menos terminar a temporada de uma forma um pouco mais digna do que o que a gente está vivendo nesse momento. No esporte, o nome de Everton Felipe é publicado no BID e o meia está liberado para reestrear pelo clube. A grande contratação do esporte para a sequência da Série A, Hernandes, está prestes a estrear com a camisa rubro-negra. Regularizado e treinando há quase dez dias com o elenco, o meio campista está nos planos da comissão técnica para enfrentar o Flamengo no domingo. A diretoria do esporte divulgou um acordo feito com o elenco para pagar até o final da Série A do Campeonato Brasileiro, 70% dos salários dos jogadores. Nas tratativas, o clube firmou o compromisso de quitar os 30% dos restantes ao final da competição com a premiação pela permanência, como explicou o vice-presidente do esporte, Nelo Campos. Firmamos um acordo com todos os atletas profissionais do clube, onde eles estarão recebendo apenas 70% dos salários até o final do ano. Esses 30% que será suspenso, será pago no acordo com a premiação da nossa permanência na Série A. Quero agradecer bastante a Thiago Neves e a todo o elenco pelo comprometimento que eles tiveram, a transparência que foi feita toda a negociação e dizer a vocês que fiquem tranquilos que eles assumiram o compromisso com nós, com você, torcedor, e com o Esporte Clube do Recife, de mesmo estar recebendo 100%, jogarem 1000% e trazer e manter o Esporte na primeira divisão. E aí, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa teu comentário e o teu joinha. A gente vai ficando por aqui e se vê no próximo vídeo.